Olha só o bolso, bolso rabo. Bolso da rabo. Você é muito gozado, você é muito gozado, sabia? Eu gosto dos outros, eu gosto dos outros. Aqui o Corocó minha bala pega, tá ok? Bebe, 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 bebe. O que é isso? Uma merda! Caraca! Bolsonaro já morreu em, tá ok? Ahhhh... Eu gostei, eu gostei. Aoi, que empregueiro! Vai trabalhar, bagabuça! Aoi! Tem um na, na, em cima da 9. Caralho! Morra! Que isso cara, eu nem atirei ainda mano, que que isso? Dando na 8 aí, o... O 8 aí. O, o, oi, oi! Ah, ai! Vou comer muito leite moço aqui, pra poder me recuperar, tá ok? A vitação é boa, você tá com boa e vitados. Não, não, não dou nada não, rapaz. Tem coisa de vagabundo, tá ok? Hahahaha! Tem coisa de vagabundo mesmo! Hahahaha! Eu só pego uma coisa, eu não pego de nada, tá ok? Hahahaha! É porque o Brasil tá assim, porque você não quer pagar auxílio, cara! Você não quer pagar auxílio! Pagar auxílio o que? O negócio é pagar os leite moço da galerada aí, tá ok? Hahahaha! Hahahaha! Vocês aí, vocês, essas feministas aí, não sabem falar nada não! Fica quieto aí! Hahahaha! Todo mundo perdido com essa situação! E o Bolsonaro gastando com leite moço? Eu botei os leite moço tudo no rabo do Lula ali, tá ligado? Hahahaha! Bolsonaro, senhor me respeita! Hahahaha! Eu sou de idade! Eu sou de idade, certo? Eu também sou de idade, mas eu sou atleta! Hahahaha! Você é um cara sem vergonha, que toma leite moço, certo? É melhor leite moço do que cachaça, tá ok? Hahahaha! Hahahaha! Rapaz, a gente tá perdendo feio, hein? Vamos, não dá pra entender o jogo! Hahahaha! Foi mal, mano, desculpa! É porque o Manchester se empolgou, né, Bolsonaro? Pô, desculpa aí, Zé! Foi mal, vou ficar quieto aqui, tá ok? Hahahaha! Depois eu mando aí pra vocês aí um... Uma tonelada aí de leite moço pra... Enfim, você já sabe o que é! Tá certo, tá certo! Obrigado, obrigado Bolsonaro! É isso aí, mano! Tamo junto aí! Hahahaha! Um abraço, um abraço, um abraço! Fala na esquerda aí! Pô, não vou pra esquerda não! Vem pra direita, vem pra direita! Hahahaha! Vem pra direita! Ih, caraca! Consegui matar um! Hahahaha! TTF cancelado, vagabundo de merda! Cadê? Cadê? Ih, rapá! Fica sozinho aqui, eu tô fudido! Bolsonaro, você tá muito nervoso, tá muito nervoso! Oh, meu irmão! Aliás, você tá muito nervoso! Ih, rapá! Ganhamos, porra! Hahahaha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!